A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanta lembrança vive em cada coração Amigos é, os nossos momentos Ficarão na história dos independentes Tinhas um dom especial ao chegar o carnaval Já nada mais importava O ensaio da cegada A graça e a gargalhada No teu gosto morada Tudo em ti era alegria E até o mar sentia O riso do folião Ao ver-te ali numa sala Num gesto numa fala Dar vida à tradição Tanta saudade Tanta emoção Quanta lembrança vive em cada coração Amigos é, os nossos momentos Ficarão na história dos independentes Tanta saudade Tanta emoção Quanta lembrança vive em cada coração Amigos é, os nossos momentos Ficarão na história dos independentes Tanta saudade Tanta emoção Quanta lembrança vive em cada coração Amigos é, os nossos momentos Ficarão na história dos independentes Tanta saudade Tanta emoção Quanta lembrança vive em cada coração Amigos é, os nossos momentos Ficarão na história dos independentes Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e nascer Tens o blog do Carnaval